Fala galera, Alvinegra, bem-vinda aí ao nosso canal. Hoje tem jogo do Botafogo, o glorioso é o meu grande amor. Hoje tem jogo do Botafogo, é o meu, é o nosso grande amor. Botafogo e Boa Vista, 6 horas. 5 horas a gente vai estar ao vivo aqui no canal. Então não deixa de se inscrever aí no canal. A gente vai falar sobre a escalação, a gente vai falar sobre transmissão, a gente vai falar tudo o que acontece no noticiário do Botafogo, no ao vivo, nesse superaquecimento. Se inscreva aqui no canal, aqui você concorre a camisa oficial. Me segue aqui também no Instagram, né, diegoleonardo.gonçalo. A gente está reformulando também aqui o nosso cenário. E lá a gente bota vocês em grupos de WhatsApp do Canal de Fogo e grupos de WhatsApp do Botafogo. Só ontem a gente botou umas 25 pessoas, então não deixa de se inscrever aí no canal. Vamos lá, uma notícia do Botafogo? E depois a gente vai dar uma curiosidade aí do futebol brasileiro. Caio Alexandre deve, não vai jogar hoje, deve estar indo para os Estados Unidos, né, essa negociação está em andamento. Botafogo precisa vender jogadores e o nome do Caio Alexandre foi um dos poucos destaques dentro do campeonato brasileiro. Então Caio Alexandre, muito provavelmente, não é mais jogador do Botafogo, está em processo de saída. E Cartoloco vai ser jogador do Rezende, galera. Imagina só Botafogo versus Rezende e a gente enfrentar o Cartoloco. Eu não quero nem imaginar o Botafogo tomando o gol do Cartoloco. Imagina só, cara, que situação esse campeonato carioca, hein. Esse campeonato carioca é doido mesmo, cara. Cartoloco que nem tem base, que eu saiba, não tem base assim no futebol, né. Não sei se ele foi de categoria de base. Eu sei que o MC Livinho joga bem e tal. E o Felipe Prior também bate uma bolinha. Mas o Cartoloco eu não sabia. E essas são as curiosidades do futebol carioca que começa agora com transmissão da Record, né. Não é mais. Mas também com uma maneira paga no Botafogo TV, nas mídias independentes dos seus clubes, né. Vasco TV, Fluminense TV, Flamengo TV. Então vai ser agora uma maneira nova de transmitir jogos. Então carioca bem inovada aí com contratações diferentes, com contratações novas e com transmissões também mudadas. O que você achou aí de Cartoloco no Rezende? Tem medo de ele fazer gol no Botafogo? Ou acha que isso daí é só uma jogada de marketing? Tudo indica que ele vai ser jogador. O Rezende anunciou lá na sua página no Twitter. E tem medo de tomar gol do Cartoloco? Seria o fim da picada para o Botafogo, né. Então vamos aguardar aí esse campeonato que começa às 18 horas com o Botafogo, né. Vamos ver se o Botafogo faz uma grande campanha. Acho que alguns jogadores têm que sair. Jogadores que não tiveram boa passagem no Campeonato Brasileiro. Foram o pior Botafogo de todos os tempos. Então a gente quer ver uma mudança de postura. E um time que vai ter Luiz Otávio. Um time que deve ter Bruno Nazário. Um time que deve ter Kevin. Então é um time que a gente vai ficar meio chateado nesse início. Tomara que o Botafogo faça uma grande vitória. Precisa ter confiança. Tem agora o nosso adversário conhecido na Copa do Brasil, o Motoclube. Vamos aguardar o que vai ser do desenrolar dessa história. Valeu, galera. Se inscreva aqui no canal. 5 horas a gente está aqui ao vivo para bater aquele papo com a galera. Não deixe de ativar o sininho. Porque se a notificação não chegar, vocês vão ser informados aí que a gente está ao vivo. Valeu, muito obrigado. Daqui a pouco a gente volta com o nosso ao vivo. Valeu, abraço e até o próximo vídeo. Abraço, galera. Abraço, gente. E aí